Hoje, durante evento de campanha na Avenida Paulista, em São Paulo, o candidato Guilherme Boulos do PSOL disse que a farsa caiu. Segundo ele, a farsa foi desmascarada em poucas horas. Boulos disse ainda que já entrou na justiça eleitoral e criminal e que espera que a verdade circule mais do que a mentira circulou nesta reta final.